Olha o que diz aqui, em 2º a rei 6, eu vou ler algumas partes, o que eu não ler, tudo eu vou contando. 24, algum tempo depois, 2º a rei 6, 24, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças. Uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Imagina só, olha a situação de fome. Você vê que ponto chegaram a comer esterco de pombo. Olha aqui, cabeça de jumento e esterco de pombo. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu, mas ela o havia escondido. É assustador, né? Até para ler. Você vê que nível. Olha onde eles desceram. De tanta fome, estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombo e alguns até os próprios filhos. De tanta fome. Tudo que eles tinham, eles estavam dando. Oitenta peças de prata por uma cabeça de jumento, cinco por esterco de pombo, porque o desespero era total, de tanta fome. Aí, ouçam a palavra do senhor, diz o senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Resumindo, aconteceu no 18, conforme o homem de Deus dissera ao rei, Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. A situação do povo era mais do que decadente. Eles desceram ao mais baixo nível da derrota, da vergonha, da humilhação, da fome, da miséria, da escassez. Olha o desespero, olha o absurdo. No desespero, aqueles que não pensavam, que não tinham temor, saíram fazendo besteira, ao ponto até de matarem até os próprios filhos para comerem. Você vê que é o que acontece com muita gente. Há muitas pessoas que no desespero pensam em tirar a vida, no desespero começam a entregar o que tem a preço de banana. No desespero, se entrega a situação e não vê uma saída e se entrega a ela mesmo. E aí começa a fazer uma besteira atrás da outra. Uma besteira atrás da outra. Mas está aqui, com toda essa situação, ainda se voltavam contra um homem de Deus. Isso aqui era o reflexo da condição espiritual deles. Porque uma pessoa longe de Deus, é exatamente isso que acontece, fica perdida. Faz besteira. Faz besteira com a vida. E quantas pessoas que estão no fundo do poço. Já igual está esse pessoal aqui. Eles eram literalmente, mas tem gente que de alguma maneira já está comendo esterco de pombo. Cabeça de jumento. E aí os filhos, a família já está sendo sacrificada. Por causa das suas más atitudes. Mas buscar Deus não busca. Manifestar a fé não manifesta. Entendeu? Porque isso aqui é o reflexo da vida espiritual deles. E talvez o que você está vivendo hoje, é o reflexo da tua vida espiritual. Do tipo de fé que você manifesta. Mas aqui, o homem de Deus disse o quê? Você vê que tudo é buscar em Deus a saída. O homem de Deus disse, amanhã. Amanhã vocês vão ter comida com fartura. Amanhã. O oficial que estava segurando o braço do rei, disse assim. Nem que as comportas do céu se abrisse. Isso é impossível. Está aqui, ó. Nem que as comportas do céu... Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu. Será que isso poderia acontecer? Quer dizer... Não tem como... Ainda que Deus... Para mim, eu entendo assim. Nem Deus pode mudar isso. Nem Deus abrindo as comportas do céu, isso pode ser mudado. Porque tem gente que é esse o tipo de fé que ela manifesta. Minha situação é tão impossível que eu acho que nem Deus pode resolver. Nem que Deus abra as comportas do céu. Está aqui. O sujeito falou, nem que Deus abra as comportas do céu. Está aqui, ó. As comportas do céu. Isso seria possível. Quer dizer, nem Deus pode mudar essa situação. Desceu num nível de destruição tão grande que nem Deus pode mudar isso mais. Mas o homem de Deus disse. Você vai ver com seus próprios olhos, só que você não vai comer nada. Você não vai desfrutar da bênção. Porque gente incrédula é assim. Ele vê acontecer, mas ele não desfruta. Porque é incrédulo. E foi isso que aconteceu. No outro dia tinha comida com fartura. Mas o povo no desespero para ir pegar a comida, passou por cima dele, foi pisoteado, morreu e não comeu. Não desfrutou. Não! Ele viu a bênção, mas não desfrutou dela. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Então, abre isso para a tua vida. Abre isso. Dá uma olhada na sua situação espiritual. Porque se a tua vida está indo de mal a pior, isso é o reflexo da tua fé. Do tipo de fé. Porque você pode até dizer que manifesta uma fé. Mas é a fé que traz resultado? Porque esse povo aqui também cria em Deus. Esse povo aqui também cria em Deus. Você vê que esse homem aqui chamou o Senhor, o Deus de Senhor. Então, muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, Senhor. Mas não manifesta a fé nele. A fé viva que traz resultado e mudança. E aí até diz que crê. Mas não manifesta uma fé para mudança. E aí muitos estão descendo, descendo, descendo. Você vê que sempre dá para descer. Você vê a que nível que esse pessoal desceu. E muitas pessoas estão descendo, descendo, descendo. Só desce. O sofrimento é total. Quantos que ainda, num sofrimento, ainda são incrédulos? Como esse sujeito aqui. Nem se Deus abrir as comportas. Tem jeito de mudar isso aqui. Porque já estão comendo esterco de pombo. Cabeça de jumento e matando até os filhos para comer. Nem Deus pode mudar isso aqui. Então, tem gente que ele permite que o grau de incredulidade controle a vida dele de tal maneira. De tal maneira. E que ele não consegue se abrir para crer que Deus pode operar na vida dele. O diabo já dominou a mente de muitas pessoas. Então, muitas pessoas já olham para a situação dele como irreversível. Quer dizer, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não muda amanhã. E você vê que quando uma pessoa crê na palavra do Senhor, realmente, o homem de Deus falou, amanhã isso vai estar mudado e estava mesmo. Você vê que há coisas que Deus pode mudar da noite para o dia mesmo. Você vê que há coisas que podem ser mudadas da noite para o dia. Porque no dia seguinte, eles tinham comida, comida com fartura. Então, tudo é Deus. Tudo é o poder de Deus. Uma coisa fica ali até Deus entrar em ação. Esse sujeito aqui, ele viu, mas não desfrutou da bênção. Por quê? Porque foi incrédulo. Gente, incrédula não tem como desfrutar da bênção do Senhor, não. Por que tem muita gente que até vê a bênção na vida dos outros? Como ele viu. O povo tudo indo para pegar a bênção, a comida. Mas ele morreu. Porque é incrédulo. Quantos que têm aplaudido as vitórias dos outros? Mas ele mesmo não tem vitória. Porque é incrédulo. Porque duvida. Porque é arrogante. Entendeu? É arrogante. Esse sujeito foi arrogante. Ah, que é isso, Eliseu? Nem que Deus abra as comportas do céu. Isso vai ser possível. Ele falou, pois vai ser. Você vai ver, mas você não vai desfrutar da bênção. Você não vai comer. Entendeu? É o que tem acontecido com muita gente. Ele fala, ah, isso aí não tem jeito, não. Ah, isso aí é asneira. Ah, esse negócio de buscar a Deus é conversa fiada. Ah, 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 ok. Aí você vê um monte de gente vencendo e você mesmo só fica aí, chupando o dedo. Nada muda na tua vida. O sujeito viu, mas não desfrutou da bênção. Entendeu? E quando Deus entra em ação, as coisas são mudadas. Você vê que quando o homem de Deus entrou ali em ação, pelo poder da fé, uma situação que estava ali, assim, já tinha ultrapassado todos os limites da decadência e da destruição, uma indignidade, uma coisa absurda. O homem de Deus, a fé sendo colocada em ação. No outro dia, você vê que literalmente, não é força de expressão, literalmente, no outro dia, aquilo tudo está mudado. Tinha comida com fartura. Porque quando uma pessoa invoca a Deus, Deus entra em ação e Ele a socorre. Ele muda. Ele reverte. Qualquer situação. Qualquer. Por mais impossível, sem saída, por mais fundo de poço que a pessoa esteja. Deus reverte, completamente. E se você invocar a Deus, não importa a situação que você está vivendo, Deus vai reverter. Deus vai mudar. Mas tem que crer. É pelo poder da fé. Porque quem duvida, até vê. Vê na vida dos outros, como esse sujeito aqui viu. Mas ele mesmo não desfrutou de nada, não. Porque você vai desfrutar, é crendo. Você vai viver um milagre, é quando você crer que Deus é poderoso para fazer sim. Porque Ele é. Ele é. Tudo é fé. Tudo é uma questão de manifestação de fé. Não existe uma situação que não possa ser mudada. Eu estou mostrando para você a situação que o povo estava. Comendo cabeça de jumento, esterco de pombo e muitos até matando os próprios filhos. Mas no dia seguinte, a palavra do homem de Deus, tudo estava mudado. Então você pode crer. Eu não sei em que situação você está. Mas se você buscar a Deus, manifestar uma fé viva nele, Ele vai dar uma virada. Ele vai virar até o cativeiro. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai criar o meio, como criou para esse pessoal aqui. E você vai sair dessa situação humilhante. É só buscar a Ele. Ele vai tirar você dessa situação. É só buscar a Deus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. E aí Ele vai tirar você.